Então pessoal, estamos no quilômetro desde a Fernão Dias, aqui já oficialmente no estado de São Paulo. Estamos no Expresso Adamantina, linha Guanabir Bahia a São Paulo, saída 10 e meia. E hoje é dia 1 do 11, segunda-feira, véspera de feriado. Esse ônibus é via Belo Horizonte, passa em Belo Horizonte às 23h59. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.